A gente já viu várias perseguições com motoristas imprudentes se dando mal Só que nem sempre a coisa dá certo É isso aí, acidentes e situações inusitadas com viaturas da PRF e de outras forças policiais também Este é o canal Cleitana BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia, vamos lá Situação número 1, viatura da PRF em perseguição acaba batendo em poste, olha aí gente Situação ocorrida lá na cidade de Guarapari, Espírito Santo, a viatura estava em perseguição Os policiais foram socorridos, uma situação inusitada, fica aí o alerta Seja na estrada ou na cidade, fique atento porque você pode encontrar com situações de imprudência E também veículos em alta velocidade, como por exemplo a viatura da PRF, acontece com eles também Com alguma viatura policial, ambulância, indo prestar socorro, então bastante atenção na rodovia ou na cidade Viatura da PRF levada por enchente, olha aí minha gente Situação ocorrida na BR-116 lá no Rio Grande do Sul, olha só Viatura da PRF sendo levada aí pela enchente O policial está ali em cima ali do teto, olha, tentando se segurar Fortes chuvas na BR-116 Isso aí ficou alerta pessoal, para quando você estiver em viagem Procure saber aí das condições meteorológicas Não só do destino, mas também do trecho, tá? E evite trafegar à noite, principalmente se for estação chuvosa Como vocês podem ver aí, eles tem todo um preparo Tem toda uma experiência aí com rodovia Mas isso não impediu que eles acabassem passando por isso aí também Então se eles passam, imagina a gente, né? Graças a Deus também só ficou aí nos danos materiais Uma imagem bem curiosa de uma viatura da PRF sendo arrastada pela enxurrada aí Durante o enchente, como vocês podem ver, olha lá Trouxe a aula em cima tentando se proteger Mas no final, graças a Deus, ficou tudo bem E agora da água a gente vai para o fogo É isso mesmo, minha gente Mas antes, se você ainda não apertou o joinha Aperta o joinha para a gente Deixa o seu like Comenta para a gente aí com um bom dia, boa tarde, boa noite Fala para a gente de onde você está acompanhando o nosso conteúdo Compartilha esse vídeo, pessoal É conteúdo que salva vidas E o like ajuda a levar o vídeo para frente, hein? Então aperta o joinha para a gente aí Dá esse like Dá essa força para o nosso conteúdo Vamos lá Olha só lá em Amambai Cara, porra, olha aí Um incêndio, como vocês podem ver, ó Na beira da estrada Fica aqui o alerta para você que vai viajar E observe essa cena aí, olha só A viatura acabou pegando fogo ali, pessoal Como vocês podem ver É o risco de trafegar em meio a incêndios A gente sempre fala aqui, ó Ao menor sinal de queimadas, não tente encarar Porque se você estiver passando por ali E de repente O fogo ficar muito forte para cima de você E o carro vai apagar, gente Olha aí Pode botar fogo no carro Ali o pessoal, pela gente, conseguiu sair Graças a Deus, né? Agora imagina se for uma situação em que Você sai de um carro desse aí O calor está lacinante Então corre isso de você sair e acabar, né? Tendo ferimentos ali Então tem que tomar bastante cuidado mesmo Mas não encarem fogo de incêndio, gente É muito perigoso mesmo Se você estiver viajando E ver um sinal de queimada Espere, porque um dos riscos é esse aí, ó De pegar fogo no seu carro E também a visibilidade ruim Pode acabar causando acidentes Olha aí Pessoal, agora eu vou sair aqui da PRF Vou mostrar duas situações Ocorridas com viaturas lá no Distrito Federal Mas antes, olha essa cena aí dessa moto aí Olha essa moto aí Com dois ocupantes sem capacete Atrás de uma viatura da PRF Tá vendo? Fica no vídeo que vocês vão ver o que aconteceu E vocês vão se surpreender Você nem imagina qual foi o final dessa história aí Vamos olhar a cena aqui da Polícia Militar do Distrito Federal E a gente já vai mostrar pra vocês Olha aí Câmera de segurança, filmam O momento exato em que o motorista Chama Acabou acertando duas viaturas Olha aí, minha gente Olha só Olha lá Eita, meu Deus do céu Na realidade foi uma viatura ali, né gente Ai, ai, ai Esse aí se encaixa em dois perfis, viu Olha Parece que o cara depois tentou dar no pé, meu amigo Ué Tá indo pra onde, meu dói? Deixa eu diminuir a cena de novo pra vocês verem aqui Porque Olha só o que aconteceu Olha aí, de novo Olha lá Ele bateu Aí logo depois, ó Deu ré E foi embora Olha lá O carro batido e tudo Largou a viatura ali danificada Pegou o carrinho dele e saiu Deu fuga lá, ó Foi embora Logo depois aparece o policial aí, ó Rapaz Ainda bem que tem câmera de segurança, hein Esse é cara de pau, hein Minha amiga, meu amigo motorista Quando a gente pensa que já viu de tudo O cara me entra com uma dessa aí, ó Bateu Vazou Largou Mas aí não vai longe, não É isso aí Vamos pro próximo Você achou que essa aí foi absurda? Então olha esse motorista sem habilitação O que que fez aqui? Mais uma lá da Polícia Militar do DF Olha aí A viatura tava ali em patrulhamento Vamos abrir aqui pra ficar melhor Olha só Entrou ali no quadradão Tá aparecendo ali na Ceilândia Aparecendo na Ceilândia ali Parece o muro do abadião ali do estádio Quando ele tava chegando aqui no final do quadradão Olha o que aconteceu Eita, meu Deus do céu Minha amiga, meu amigo Que que é isso, gente? Onde é que vai com essa pressa toda? Vamos colocar de novo aqui pra vocês verem Olha só, pessoal Momento Olha como é que o carro veio com tudo, ó As informações são de que esse motorista tava sem habilitação, hein? Será que o trem ardeu? Cara, em cima da viatura, meu irmão Pelo amor de Deus, olha aí Achou, né? E agora voltando pras situações com a PRF A gente vai colocar uma cena pra vocês aqui Que foi uma das que marcaram realmente Quando a gente fala aqui de acidentes Olha aí É aquela cena do helicóptero Como vocês veem, ó Vamos colocar ela de novo Olha só O helicóptero decolou Tava prestando socorro Levando um paciente ali Que tinha acabado de sofrer um acidente Passou por cima dos barracos ali, ó Perdeu a altura E acabou caindo, hein? Olha aqui de um outro ângulo agora Vamos mostrar aqui de um ângulo Que já tá divulgado também Mas que é impressionante, olha De uma câmera De um carro que tava passando No momento acabou filmando Olha aí, ó O momento que o helicóptero caiu Tem outro aqui ainda, hein? Olha só, gente Olha mais uma vez Que imagem impressionante, gente O piloto ainda teve uma habilidade extrema ali De conseguir Parar Pousar o helicóptero naquela área ali, ó Apesar da dificuldade O helicóptero perdeu potência E acabou caindo Graças a Deus não houveram feridos E o ferido tava sendo Transportado Foi levado aí de ambulância Pra o hospital Pra onde ele já tava indo E agora vamos ver um outro ângulo aqui Que Tinha uma câmera filmada Do lado de lá Essa câmera já tá filmando Do lado de cá O pessoal chegando ali Que imagem Impressionante, gente Olha só Olha lá Então tá, e essa aí Foi uma das imagens Que mais marcaram Este ano que passou, hein, gente Um dia que um helicóptero Uma viatura aí Uma viatura aérea O helicóptero da PRF Prestando socorro A um A um motorista de caminhão Que tinha sofrido o acidente O helicóptero acabou caindo Mas graças a Deus Não houve nenhum agravamento Do estado de saúde Do ocupante, né Do motorista que tava sendo levado E também das outras pessoas Olha aí Vamos lá Agora, conforme prometido Eu vou mostrar pra vocês Aquela cena da moto Olha aqui, gente Tinha uma moto Com dois ocupantes Sem capacete Atrás dessa viatura Da PRF ali, ó Tá na frente Do upzinho branco Eu quero que você escreve Pra mim O que você acha Que aconteceu Escreve aí pra mim Antes da gente continuar aqui Coloca pra gente Nos comentários aí Colocou? Colocou o que você acha aí? Então, beleza Vamos mostrar agora O final é impressionante Eu fiquei besta, gente Com isso, olha aí Lá vai A viatura vai seguindo ali, ó Gente, não sai do vídeo aí não Que eu tenho uma informação Muito importante pra vocês Logo depois aqui, hein Olha só A moto foi se aproximando Se aproximando A viatura deu aquela freada E, ó Bateu Rapaz É doido, meu amigo Olha só, gente Não basta tá errado Não basta Tô lá trafegando Sem capacete Tem que bater Na viatura ainda, gente Mas é aquele dia Que parece que não era Pro camarada ter saído de casa Minha amiga E meu amigo Motorista Aí o trem ardeu mesmo As infrações identificadas São de A princípio A gente não tá sabendo Sobre questão de documentação Nem nada E se tá de conservação Da motocicleta Mas o que a gente pode ver Aqui é a questão Da falta do capacete Já começou Errado o trem Minha amiga Meu amigo Motorista Eu quero falar com você Sobre um assunto Bem sério Olha só Esse aqui é o Arnô Ele é lá de Leos Dentro do canal Nós por aí de Kombi Que agora é Nós por aí Oficial E ele é Dono da Kombi Balú Uma Kombi que ele tá Transformando em motorhome E ele monta os conteúdos Dele lá Mostra lá E mostra a rotina Também dele Da realização De transformar A Kombi dele No motorhome Essas aí já são imagens Dentro da Kombi Você vê que ela já tá Bem arrumadinha Tá com o teto PVC O reloginho ali Cortina Armário Enfim Tá quase no ponto Só que o Arnô Assim como a grande maioria Dos youtubers Ele não tem uma renda fixa Ele não depende do YouTube E ele trabalha Como autônomo Também né gente Ou seja Se trabalhar ganha Se não trabalhar não ganha E ele passou Por uma situação Muito difícil De saúde Nos últimos tempos Alguns meses atrás Ele acabou sofrendo Um infarto Ficou em possibilidade De trabalhar Foi atendido prontamente Lá na Bahia E o diagnóstico Foi que ele deveria Ser submetido A três angioplastias Que é um procedimento Que é feito dentro do coração Dessas três Ele já fez duas Só que cada uma Tem que ser feita Pelo menos Com intervalo De 45 dias Entre um e outro Como falei pra vocês Ele é autônomo Nós temos a foto dele Aqui já lá no hospital Já sendo tratado E devido ao fato De ele não estar trabalhando Ele tá passando Por algumas dificuldades financeiras Então nós gostaríamos De pedir aqui Através da audiência Do nosso canal Dar essa colaboração Pra ele No sentido de Chegar até você Se você quiser E puder ajudar Uma pessoa Que realmente Tá precisando Essa pessoa Seria o Arnor Então se vocês quiserem E puderem ajudar Estou colocando pra vocês A chave pix deles Aqui Deve aqui Mostrar de novo A imagem aqui Do nosso amigo Arnor A chave pix dele É Tá aqui embaixo É o DDD 7398103 1076 Arnor Jesus Galvão O pix é O pix é 7398103 1076 Minha amiga Meu amigo Se você puder colaborar Com o nosso amigo Arnor Pode ter certeza Que você vai estar Contribuindo Pra uma boa causa Ele é um pai de família Trabalhador Que infelizmente Tá passando Por essa situação Situação Essa Qualquer um De nós Poderia passar Não é mesmo Exerça Sua solidariedade Tenho certeza Que Deus Tá vendo Isso E vai te Recompensar Muito mais Grande abraço Arnor meu amigo Tudo de bom Pra você Melhoras Tamo junto Viu meu rei Tamo junto Vamos lá É isso aí Minha gente Pra você Acompanhar Uma série Sensacional Que nós temos Aqui no canal De motoristas Imprudentes Se dando mal Dando de cara Com a PRF Tô colocando Pra vocês Essa playlist Aqui Que nesse momento No dia da gravação Desse vídeo Tinha 12 vídeos Já Só motoristas Imprudentes Se dando mal Dando de cara Com a PRF Maratone E se divirta E aproveite Com as dicas De direção defensiva E legislação de trânsito Também Quero agradecer Imensamente Todos vocês Ficaram até aqui Se você ainda Não deixou seu like Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Fiquem todos com Deus Canal Cleiton Na BR O canal do motorista Que vai viajar de carro Tchau, tchau Fui